Olá, boa noite! Sejam todas bem-vindas e bem-vindos aqui no canal Somos Espiritismo para mais uma live de quarta-feira. E hoje vamos falar por que Jesus falava por parábolas. Vamos receber aqui o Gustavo. Ele vai conversar conosco sobre esse tema tão interessante, tão instigante. Deixa eu fixar aqui as boas-vindas para todas e todos. Isso, agora fixar. Oi, Giane, muito obrigado, seja bem-vinda. Sida Rashid, muito obrigado. O Hélio também está aqui com a gente, muito obrigado. Estamos esperando o nosso convidado chegar para a gente dividir a telinha e começar aquela live, live maravilhosa. Falar de Jesus sempre é bom, né? A gente sempre gosta. Estamos em dezembro, Natal. Alximística, muito obrigado pela presença. Maiara, Cuca, muito obrigado, viu? Giane e Jussara estão aqui também, muito obrigado pela presença. E por que será que Jesus falava por parábolas, hein? A gente fica sempre pensando, né? É uma história, fica com aquela alegoria. Porque a gente sabe o seguinte, que ele tinha uma certa dificuldade também devido à compreensão dos homens daquela época. Até hoje a gente tem dificuldade para entender certas coisas. Então imagina naquela época, Jesus explicando as coisas para um doutor da lei, que era Nicodemus, ele viu a dificuldade que aquele homem tinha e olha que era doutor da lei. Então imagina se ele fosse falar para o homem médio daquela época. E olha só, nosso convidado já chegou, Gustavo. Já vou convidá-lo logo para dividir a telinha com a gente. E assim a gente começar... Só aguardar ele aceitar o nosso convite. E assim... Opa! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? E você, meu amigo? Tranquilo? Tudo bem, é um prazer falar com você, viu? Obrigado pelo convite desde já, agradecer a oportunidade. Eu que agradeço por você estar aqui conosco, dispor do seu tempo e para a gente ter esse bate-papo maravilhoso. Prazer. Obrigado mesmo. E eu quero também dar as boas-vindas aqui. Eu já falei com a Mayara Kulka, com a Sida Rashid, e agora está aqui o Carlos Coelho, o Leandro Esteban, a Samala Neto, muito obrigado pela presença, a Patrícia MS Fernanda, está aqui, o Rodrigo Mancil, muito obrigado. Pô, gente, eu falei que não ia esquecer o nome dela mais, acho que é Letícia, L-T-6-A. Não é Letícia, é outro nome, cara, mas eu falei que não ia esquecer, eu estou com esse desafio aí. Escreve aqui pra nós seu nome, pra eu lembrar, a Jane Oliveira também que está aqui, muito obrigado pela presença, Jane Pena, Lilizinha, muito obrigado, enfim, muitas pessoas, Fábio, todos eles. E aí, Gustavo, tudo bem com você? Tudo certo? Pelação da Deus, tudo bem, né? Hoje foi feriado aqui na cidade, não sei na sua, mas aqui foi, apesar do feriado eu trabalhei, né? E agora, no final do dia, é mais calmo, dá pra ter um momento mais íntimo, mais de paz. Graças a Deus. E fale pra nós, qual é a sua cidade? Eu sou de São José Rio Preto, que fica no interior de São Paulo, né? Nós estamos a 450 quilômetros da capital, no noroeste do nosso estado. Rio Preto, boa cidade, gosto muito daqui. Aqui eu nasci, aqui eu estou até hoje, 43 anos aqui. Ah, que legal, muito bom, viu? Parabéns, isso aí, muito legal mesmo. Obrigado, né? Pois é, o interior de São Paulo é muito bom, né? Já ouvi falar, né? Não é à toa que Emmanuel, ele voltou, né? Reencarnou, inclusive, em alguma cidade aí do interior de São Paulo, segundo o Divaldo Franco, né? Então, obrigado por isso. Pois é, Gustavo, vamos começar a nossa live, assim, fazendo aquela prece, assim, bem... pra gente sintonizar mesmo com o Criador, por favor? Vamos, sim. Vamos, então, nesse momento, levar o pensamento ao alto. Vamos mentalizar a doce imagem de Jesus. Nosso grande mestre, nosso amigo. Exterializarmos, então, o nosso sentimento de gratidão. Gratidão, Jesus. Pelo seu amor incondicional. Gratidão pelos bons amigos que zelam por nós. Gratidão, Jesus. Pelo espiritismo em nossas vidas. Nós queremos te pedir, Jesus, que, nesta noite, nós possamos ser inspirados pelos bons amigos, a fim de que tenhamos um bate-papo edificante, esclarecedor, acerca do teu evangelho, nas tuas lições. e que nós possamos, ao terminar o papo, nos sentimos melhores do que agora estamos. Querido e amado mestre, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Isso aí, muito obrigado. Deixa eu ver quem entrou aqui nesse momento aí. Vamos ver aqui. Ah, olha só. O Marcelo Agripino está aqui com a gente. A Tessarolo está aqui também. GH Vieira, muito obrigado. JH Vieira está aqui. Brás Estúdio, muito obrigado. Thaís, Apocalipse, muito obrigado. Estou vendo muita gente nova aqui. É o Gustavo que trouxe essa galera boa aí. E eu vou aproveitar e falar o seguinte. Quem não segue ainda, segue, gente, arroba Gustavo.espiritismo, que é desse rapaz aqui, o nosso amigo aqui, que está aí lutando, divulgando a doutrina espírita, em grande estilo. E tudo que o Gustavo faz é o que nós também fazemos. Somos Underline Espiritismo. Quem puder, por favor, siga a gente também. Quando você segue o canal do Gustavo, o nosso aqui, você informa para o algoritmo do Instagram que está sendo buscado. Aí ele começa a oferecer para mais pessoas. E a gente só quer divulgar a doutrina espírita. Mais nada. Tem tanta coisa meio estranha aí no Instagram, no TikTok, no Facebook. Por que não apoiar os canais espíritas? Não é? Dá o seu apoio para nós. Você vai lá e segue. Certinho? Então, Gustavo, como é que você veio parar no espiritismo, cara? Contem para nós. Olha, a minha chegada no espiritismo, eu acho que foi igual à grande maioria das pessoas que estão na doutrina, né? Dizem que a gente chega no espiritismo pelo amor ou pela dor. Essa frase é clássica. E eu acho que 90% vem pela dor. E eu fui mais um. Eu acabei chegando, conhecendo a doutrina espírita pela dor. Por volta de 2006, eu vinha passando por um momento difícil da minha vida, até diagnosticado com depressão, naquela ocasião, fazendo tratamento médico, tratamento com psicólogos também. E aí eu percebi. Naquela ocasião, eu tinha 27 para 28 anos. Hoje eu tenho 43. Naquela ocasião, eu percebi que, além do médico, que estava sendo muito importante para mim, além da psicóloga, que estava sendo muito importante para mim, eu precisava de mais alguma coisa. E faltava algo. E eu percebi que era Deus. E faltava Deus. Eu até então não tinha me firmado em nenhuma religião. Já tinha ido em diversos segmentos religiosos. E não me prendia em nenhum. E pertinho de onde eu trabalhava, cerca de 30, 40 metros, tinha a Associação Espírita Alacardec. E aí eu falei, eu vou lá conhecer. Não custa. Já estou aqui do lado, eu vou lá. Se eu gostar bem, se eu não gostar, tudo bem. E fui. Achei uma palestra. Gostei. Voltei a assistir duas. Gostei. Voltei a assistir três. Estou até hoje. Não parei mais. De lá, comecei. Além das palestras, me ofereci aos estudos, que são os cursos, fiz toda a obra básica do Kardec. Me ofereci aos trabalhos voluntários, voluntários, da casa. Passei por diversas atividades. Me fixei no coral, porque eu sou músico. Então, estou lá no coral, já há alguns anos. E aí vieram as palestras, etc, etc. Eu falo que a gente vai para o Espiritismo, viu, Ed? Pela dor ou pelo amor. É verdade. Mas a gente fica pela lógica. Porque se a gente vai pela dor, a lógica conforta. A lógica consola. A lógica nos dá o alicerce que às vezes nos faltava. Se a gente vai pelo amor, a gente fica pela lógica. Porque a lógica coroa o nosso sentimento com sabedoria, com esclarecimento. Então, seja pelo amor ou seja pela dor, o Espiritismo te convence pela lógica. E foi assim que aconteceu comigo há quase 15 anos atrás ou mais. E estou só engatinhando. Estou só começando. É muito pouquinho ainda. É isso. Maravilha, Gustavo. Maravilha. Eu queria pedir para cada uma das pessoas que estão aqui conosco agora, quem chegou, toca nesse aviãozinho que está aqui. E chama aquele amigo, aquela amiga, aquela pessoa. Chama para a nossa live. Porque a gente vai falar coisas muito interessantes aqui. Por favor. Vamos dividir isso aí. Não fica só para você, não. Vamos dividir. Chama mais gente aí. Vamos crescer aqui a live. Ah, minha esposa entrou. Ela é lidíssima. Beijo. Pois é, Gustavo. Eu digo assim, às vezes... Meu pai também entrou. É, legal. Quem é seu pai? Maurival Leymes. Rodou por aí já. Ah, Maurival Leymes. Muito obrigado. Abraço, Maurival. Abraço. Eu digo assim, às vezes quem fala que vem por Espiritismo e pelo amor é um privilégio, né? Porque é aquela pessoa que nasceu em berço espírita. O ato de amor de duas pessoas nasceu e já nasceu espírita. Agora, ela vem pela dor mesmo. Ou seja, aquele que não nasce em berço espírita, fica vindo pelo amor. Não é assim, só uma comparaçãozinha mesmo. Pois é, que legal, cara. Interessante. E o canal Gustavo.Espiritismo? Quando é que ele foi criado? Qual é o propósito dele? Quais foram as realizações? Por favor. Cara, assim, o meu canal, a minha página, na verdade, ela é recente, voltada ao Espiritismo. Ela tem cinco meses só que eu transformei a minha página pessoal em uma página exclusivamente espírita. E por quê? Porque eu sempre tive uma relação muito forte com as redes sociais. Sempre usei muito, sempre fui muito ativo nas redes sociais, em especial o Facebook e o Instagram. Olha, o Facebook, eu comecei a não me sentir bem dentro do Facebook, em participar do Facebook. Era um ambiente de muita hostilidade, de muita fake news, de muitas mentiras, um ambiente onde você perdeu o direito a dar a sua opinião. Se você dá a sua opinião, olha, eu prefiro Coca do que Pepsi. Pronto. Já é motivo para te atacarem e começarem a fazer uma confusão muito grande. Então, perdi o gosto. Então, eu excluí o meu Facebook há alguns anos, eu não tenho mais Facebook e me apeguei mais ao Instagram. Mas o meu Instagram é um Instagram comum. Eu postava a minha vida social, os meus parceiros com a minha família, eu postava as vidas na academia, assim como todo mundo postava. Mas eu percebia que o Instagram se tornava cada vez mais uma rede onde as pessoas postavam futilidades, ostentação, luxo, vaidade, ego, sensualidade. E eu não me conformava, eu achava que aquilo era muito pouco. Então, eu pensei, no que depender de mim, eu não vou oferecer esse conteúdo para as pessoas. Eu vou oferecer um conteúdo mais elevado, com o perdão da prepotência nesse momento. Mas eu pensei comigo, eu vou oferecer um conteúdo mais elevado do que o pessoal vem oferecendo por aí. Então, foi automático. Eu tenho essa vivência espírita de 15 anos, esse estudo. Então, eu falei, eu vou pegar uma coisa que eu gosto de falar, um assunto que eu me sinto à vontade, e vou colocar na minha rede social. E aí, foi radical. De um dia para o outro, eu mudei o meu nome, porque era Gustavo Musalemes, coloquei Gustavo.espiritismo, mudei todo o conteúdo, mudei todo o layout, e na proposta, justamente, de oferecer algo a mais para as pessoas do que a futilidade e a ostentação. Mas veja só, sem querer tomar o nosso tempo aqui, eu poderia ter feito uma outra rede social. Eu poderia ter feito um outro Instagram, começado do zero, dedicado ao espiritismo. Não, eu não quis fazer isso. Quis pegar a minha rede social, com o meu histórico de postagens, e transformá-la em um canal espírita. Por quê? Porque se você rolar a minha página lá para trás, você vai ver as minhas postagens antigas. Eu não me comprometo em nada, diga-se de passagem. Mas você vai ver que é uma rede social comum. E nesse rolar de página, você vai ver que tem uma transformação da minha proposta para a proposta atual. E eu acho que é isso que o espiritismo nos propõe. Essa transformação, essa mudança de proposta, o mudar de foco. Então eu achei que começar uma outra rede social, eu iria estar apagando todo o meu propósito. Era uma forma de eu mostrar para as pessoas que existe um momento, às vezes, de despertar, uma transformação, que a gente não precisa apagar a nossa história. A gente precisa, às vezes, começar uma nova. Foi isso que eu fiz. Maravilha. Olha só, a Mabel está aqui com a gente e ela está dando boa noite para a Jussara, boa noite para a Kika, porque a Kika Soares está aqui com a gente também. Muito legal. Nath Baleeira, ela vem acompanhando a gente há um bom tempo. Grande amiga, grande apoiadora. A Sheila está aqui. O Estudo Espírita, nosso amigo lá, que infelizmente eu esqueci o nome. A gente depois passa dos 15 anos, é complicado. Nós já fizemos live, inclusive, precisamos fazer outra live, viu? Acho que é o Arthur. Marcelo Agrippino, a Nath está aqui com a gente. Nath L, grande amiga também. A Parecida está aqui também. É isso aí. Olha só, Natália acabou de chegar, Natália Nunes. Olha só, Parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. Parábola não é uma alegoria. Parábola não é uma fábula. Não são os animais que ficam conversando entre si, aí vai para uma festa lá no céu, aquela coisa toda. Não. Parábola é um acontecimento factível, que não se busca saber se realmente aconteceu daquele jeito, mas que ela encerra um ensinamento que a pessoa capta de acordo com o alcance dela, o alcance intelectual, cognitivo dela. Então, quando Jesus falava, por exemplo, uma parábola, o doutor da lei entendia, de acordo com a forma que ele conseguia alcançar, a pessoa mais simples, ela captava também o ensinamento do jeito. É quase uma captura emocional do ensinamento. Então, assim, existem muitas coisas interessantes a serem deserdadas pelas parábolas, pelo que eu já vi. E o que você me diz assim? Por que Jesus falava por parábolas, Gustavo? Olha, Ed, se você acompanhar a própria justificativa dos Espíritos da Verdade, a respeito do surgimento da doutrina espírita, eles vão dizer que as coisas vêm ao seu tempo. E o Espiritismo só chegou até nós em 1857, porque naquele momento nós estávamos maduros para receber esse tipo de informação. E ainda assim, não considero a doutrina espírita completa, uma verdade estabelecida. Tanto que os próprios Espíritos da Verdade, em muitas questões do livro dos Espíritos, eles dizem que, olha, vocês não têm capacidade para entender ainda as coisas como elas são. Então, a gente só vai dizer até aqui por enquanto. Ou seja, conforme a gente evoluir mais, a gente vai receber mais informação de uma outra maneira que faça mais sentido para a gente. Então, isso eu estou fazendo uma projeção futura, mas se você pegar esse mesmo raciocínio e fizer uma ré e for lá para trás, você vai entender, até por uma lógica automática, que as coisas também vieram ao seu tempo. Naquela época, Jesus falava de acordo com o entendimento das pessoas. E ainda que nós saibamos que as pessoas têm entendimentos diferentes, você mesmo disse agora há pouco, o doutor da lei entendia de um jeito, mas era uma forma de prender a atenção das pessoas, de fazê-las memorizar mais o conteúdo a ser passado. E sim, cada um vai entender diferente isso sempre, lá na época de Jesus, hoje em dia, daqui a um tempo, porque somos espíritos criados em tempos diferentes. Deus, o nosso Criador, criou espíritos, cria e criará sempre, a todo momento. Então, nós somos criados em tempos diferentes, aproveitamos as nossas oportunidades de evolução, cada um ao seu modo, uns são evoluídos um pouquinho mais rápido, outros nem tanto. Então, nós temos entendimentos diferentes sobre todos os assuntos. Isso é natural. Então, mesmo uma parábola, uma linguagem que facilita o entendimento, vai ter interpretações diferentes. Então, Jesus, naquela época, ao meu entendimento, quero te ouvir, utilizou-se das parábolas como uma forma mais fácil de se comunicar, de memorizar. Veja bem, passado dois milênios, nós ainda lembramos das parábolas. Será que dá para guardar por parábolas ou não? Exatamente. Tanto é que nós estamos aqui nessa live para falar sobre isso. E olha só, eu estava olhando aqui, dando uma colada aqui, existe a parábola do bom samaritano, está em Lucas 10, existe a parábola do filho pródigo, a parábola do joio do trigo, a parábola da lamparina, a parábola da ovelha perdida, a parábola dos cegos, a parábola da dracma perdida, a parábola da mulher adúltera, que é muito famosa. Enfim, inclusive, assim, quando Jesus ficou 40 dias e 40 noites, há quem diga, no deserto, 40 dias e 40 noites no deserto, foi tentado pelo demônio, há quem diga que aquilo era uma parábola também, que se contava. De fato, não aconteceu de Jesus ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Ele poderia? Poderia, claro. Ele andou sobre as águas. Isso não é uma parábola, o fato de ele ter andado sobre as águas, o fato de ele ter feito as curas que ele fez. Não era uma parábola. Então, assim, existem muitas parábolas que, realmente, assim, eu imagino, quando Jesus teve aquele momento com Nicodemus, ele começou a falar que era necessário, de acordo com a pergunta que Nicodemus fez para ele, que era necessário nascer da água e do Espírito, aí Nicodemus, que era um doutor da lei, uma pessoa muito bem entendida, e saiu com aquela, de que, mas, senhor, eu, como é que um homem velho vai entrar novamente no ventre da minha mãe? Aí Jesus falou assim, puxa, se eu estou falando essas coisas para o doutor da lei, não está entendendo, imagina se eu vou falar as coisas do céu. Aí ele começou a pregar por meio de parábolas. Só que, assim, primeiro ele dava as explicações, em alguns casos, em outros, aí quando a pessoa insistir em algum ponto, ele vai, pum, colocar uma parábola. E nem toda parábola ele explicava, mas outras parábolas ele explica. Por exemplo, a parábola do homem que saiu para a semeada. Ele explica. Ele explica o sentido. Essa parábola, por exemplo, do bom samaritano, ela é muito curiosa, porque Jesus ia para a festa lá de Jerusalém. As festividades. Jerusalém tinha três festividades, que era a Páscoa, a Pentecostes e a festa das tendas. Se não me engano, o nome era esse, festa das tendas. Aí ele falou para os apóstolos que ele precisava ir. Só que ele queria passar por Samaria. Quer dizer, é como se fosse dar uma volta, sabe assim, por exemplo, você quer ir para o litoral, aí você passa por Minas Gerais antes, você que está em São Paulo, você vai saber disso, dá uma volta. Então eles foram, só que passando por Samaria, eles não conseguiram hospedagem por ninguém lá na região da Samaria. Ninguém. E uma coisa para o hebreu, que está inclusive no livro de hebreus, é dar hospedagem. Isso aí é uma lei universal para eles. Só que os samaritanos, eles queriam ser diferentes dos hebreus. Então eles não davam hospedagem para ninguém. Ainda mais sabendo que eram judeus que estavam indo para as festividades. Aí ele deu aquela volta, andou, aquele terreno assim, que tem muito sobe, desce, pedregulha, aquela coisa. Então ele chegou lá no lugar lá, em Jerusalém, cansado, com fome, com sede, assim, imagina, fazia dias que não tomava banho, estava com aquele suor, aquele mormazzo, que era um lugar assim, que era estranho, que era quente e frio ao mesmo tempo. E estava aquela... Aí veio um homem, ele nem ofereceu água para ele, não ofereceu uma comida, assim, um pouso, não, já foi logo, já está ficando logo a pergunta, o que é necessário fazer para... Aí Jesus vai dizer assim, o que está escrito na lei, o que está escrito na lei, como você entende, como você lê. Aí ele vai e cita, que não foi Jesus que inventou isso, ele cita o Deuteronômio 6, 5, e cita também o Levítico, 19, 18. Deuteronômio, amarás, pois, teu Deus, de todo teu coração, de toda tua alma. E o Levítico, e amarás o teu próximo, como a ti mesmo. É isso que está na lei. Então o homem citou isso aí, Jesus falou assim, faça isso e viverás. Aí ele falou assim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus estava saindo, inclusive, ele voltou, falou assim, aí ele começou, a parábola do bom sabaritano. Então, aquela coisa, ele não tinha mais o que falar. Ele viu que também é aquela coisa, acredita-se que aquele doutor, ele é um fariseu, e o fariseu vivia tentando o Cristo, para que eles caíssem em contradição, justamente para eles fazerem o que foi feito, Jesus foi preso, eles queriam isso. Então, de certa forma, ele se sentiu ameaçados por Jesus. A parábola, essa parábola, ela em si, ela tem essa coisa assim, eu leio, eu tirei informações para mim, você lê, você tira as informações, é por isso que eu falo, tem o que emocional nas parábolas de Jesus. Se a gente for ler a parábola da mulher adulta, da dúltera, por exemplo, foi levada uma mulher lá, a dúltera. Gente, tudo bem, hoje em dia, com a doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente sabe que o adultério pode acontecer por meio de pensamento, hoje, hoje. Mas naquela época, ainda não tinha essa compreensão, então adultério, tinha que ter no mínimo duas pessoas. Aí levaram uma mulher, que curioso, a mulher estava adulterando sozinha, nossa, curioso isso, não é? Aí Jesus, ele sabia disso, ele sabia dessa hipocrisia daqueles homens, homens no sentido masculino da palavra, homem mesmo, sabia dessa hipocrisia, olha só, Jesus, ele poderia, estavam lá aqueles homens lá, com um monte de pedra na mão, aquela coisa toda assim, Jesus poderia fazer a pedra, que estavam as pedras nas mãos deles, virar areia? Jesus poderia? Poderia, claro. Jesus poderia fazer aquela mulher que estava lá, jogada lá no chão, desaparecer? Poderia, claro, ele andou sobre as águas, ele fez curas, ele fez muitas coisas, multiplicou pães e peixes. Jesus poderia fazer uma rogativa em pensamento, para que Deus desse um revertério lá no céu, e caísse uma tempestade cheia de trovões e raios, e todo mundo se dissipasse? Poderia. Mas olha só, a gente estaria conversando sobre essa parábola aqui hoje, parábola da mulher adulta, a gente teria conseguido captar o ensinamento que aquela parábola nos deu, a gente conseguiria entender que Jesus, desde aquela época, ele enaltecia a condição da mulher, que não é só a mulher adulta, tem a viúva também, lá no gado zofilácio, que ela coloca as moedinhas, tem a própria mãe dele, Maria, tem a samaritana no poço d'água, será que a gente teria essa oportunidade? Jesus queria dar o ensinamento, e o ensinamento ele deu, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, o julgamento, olha que coisa interessante. Então, essas parábolas, elas têm um que, assim, que eu acho que merecia se debruçar cientificamente, para tirar mais coisas delas, sabia, Gustavo? É, na verdade, todas essas parábolas que você narrou aí, requer que nós façamos estudos mais profundos, para que a gente possa extrair os detalhes que Jesus colocou em cada uma delas. Cada vez que a gente se propõe a estudar a mesma parábola, aqui na nossa casa espírita, a gente descobre um outro olhar para a mesma parábola, e é interessante como parece que você já esgotou todos os ensinamentos de uma parábola, e quando você refaz o estudo, você encontra mais coisas novas a serem pesquisadas. Mas, Ed, eu acho que é importante, assim, antes de eu seguir nesse tema das parábolas, sem sair dele, mas eu queria dizer uma coisa que no começo eu não disse, eu acho importante te dizer, para as pessoas que estão conosco, que esse bate-papo aqui não tem a finalidade de ser uma aula a ninguém, como você bem disse há pouco, a gente não está aqui para dar aula, a gente não está aqui para impor uma verdade, nós estamos batendo um papo a respeito do que a gente estuda, do que a gente pensa, para que a gente possa ir aprender um com o outro, que eu acho que isso que é importante. Mas a respeito da doutrina espírita, e fazendo esse elo entre o espiritismo e as parábolas, o que eu mais gosto nisso tudo, é de ver a visão que o espiritismo nos dá de nós mesmos, para nós entendermos as parábolas, que a gente, eu pelo menos me vejo, depois, quanto mais estudo, mais me vejo assim, como um ser em evolução, como um ser que ainda está engatinhando, nós estamos encarnados no mundo de prospiações, que é apenas o segundo mundo de cinco níveis possíveis, então a gente não chegou nem na metade da nossa evolução ainda, para sermos espíritos críticos, ou seja, nós somos crianças ainda, espiritualmente falando, e como crianças, a gente tem lições compatíveis com o nosso entendimento, não é que Jesus quis esconder alguma coisa de alguém, ou quis fantasiar, ou quis contar de alguma forma, que dificultasse a compreensão, de maneira alguma, para as crianças, a gente fala de forma alegórica mesmo, e nós somos crianças espirituais, trazendo isso para o nosso dia a dia, a gente vai, a gente consegue ver, e se Jesus falou em parábolas, lá naquele tempo, nós, aqui, mais dois mil anos depois, ainda falamos em parábolas, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente usa alegorias, também para explicar as coisas, eu tenho dois filhos, um filho de cinco anos, e uma filha de três anos, e as crianças, conforme elas vão crescendo, elas perguntam para os pais, elas perguntam para os tios, papai, como que a criança foi parar dentro da barriga da mamãe? Como que eu fui parar dentro da barriga da mamãe? Uma criança de três, de quatro anos, e aí, você fala o que para a criança nesse momento? Você explica todo o processo, como se dá exatamente? Não, não, não porque você quer esconder uma verdade, não porque você, é, está renegando a informação para o seu filho, ou para aquela criança, de maneira alguma, porque se você explicar para uma criança, geneticamente, como se dá o processo de fecundação, ela não vai entender, porque ela não tem capacidade, ainda, para entender esse processo genético, biológico, mas ela vai crescer, ela vai se desenvolver, ela vai instruir, e ela vai aprender, exatamente, como se faz uma criança, como que a criança foi parar dentro da barriga da mamãe, então, por essa razão, por ela não estar preparada ainda, para receber a informação completa, a gente usa a alegoria, quase que uma parábola, papai, como que eu fui parar dentro da barriga da mamãe? Meu filho, é uma sementinha de amor, que o papai do céu colocou na barriga da mamãe, é dessa forma, que eu respondo aos meus filhos, e às crianças, quando me perguntam, uma sementinha de amor, que o papai do céu colocou na barriga da mamãe, e eu lhe pergunto, está errado? Não, é uma sementinha de amor, que o papai do céu colocou na barriga da mamãe, a gente só está ajustando a linguagem, de forma alegórica, para que a criança entenda, conforme ela tiver 10 anos, talvez a gente acrescente algumas informações, com 13 anos acrescente outras informações, e aí por diante ela vai entender. Então, conosco é a mesma coisa, e o espiritismo, é que me deu, pelo menos a mim, essa noção, até de tirar um pouco da nossa prepotência, e tirar um pouco da nossa arrogância, de achar que somos evoluídos, que somos adultos, que nós sabemos todas as respostas, não sabemos não, meus amigos, nós somos, volto a dizer, crianças em processo de aprendizagem, no mundo espiritual, para que a gente ainda alcance lá, a evolução do Cristo, que a gente sabe que vai chegar lá, mas também a gente sabe, que ainda tem muito, muito, muito imune de chão, para a gente aprender, finalizo aqui, antes de passar a bola para você, mandando um abraço para a Camila, que entrou aí, você deve, não sei se você segue ela, mas recomendo, uma ótima página também, da Camila Machado, e é uma página que eu gosto muito. Então, a minha visão de parábolas é essa, Cristo usou, a gente continua usando até hoje, às vezes a gente não se dá conta, mas a gente usa a parábola no nosso dia a dia. Você também não vê assim? É, sim, claro, a gente pode adaptar as parábolas para os dias de hoje, criar também, porque não, parábolas, né, claro. A minha amiga aqui está mandando, a minha filha tem seis anos, ela me fez essa pergunta, e eu disse que era Jesus colocando uma sementinha na barriga, olha só que interessante, olha a sintonia, e ela sementinha, isso não tem nada a ver, era melhor você dizer que não sabe, olha só, cara, olha, menino de seis anos já fazendo esse tipo de, olha essa coisa, danadinha, vamos com o velho aqui, danadinha, mas é uma sementinha de avô, a gente pode ter. Criança é uma coisa interessante, cara, a gente pensa que a gente educa as crianças, mas não, a criança educa a gente também, a educação é uma via de mão dupla, tem uma palestra que eu falo sobre isso, tem uma palestra que eu falo sobre isso, olha que legal, maravilha, olha, eu quero dar um salve aqui, é, pois é, as crianças, olha, a Jaqueline está aqui com a gente, a Nira, solto, também entrou, a Alessandra Maria Costa, a Glaciele, muito obrigado, a Espírita Camila Machado, vou atrás de você, viu, a Espírita Camila Machado, vamos fortalecer aí os canais, é, Midena Daicosta, está aqui, Daniela Oliveira, muito obrigado, Marcela Gripino, Jeane Carleta, está aqui, a Fisio Ana Carol, minha enteada, é uma fisioterapeuta de mão cheia, ela trabalha com estética, viu, gente, siga o canal dela, ela é muito boa, Cris Pereira, está aqui também com a gente, DGarcia 441, muito obrigado, viu, pela presença de todas e todos, então, olha só, hoje em dia a gente entende que, por meio de parábolas, a gente também pode, também explicar certas coisas que não dá para dizer assim, as crianças é um exemplo muito bom, você acabou de falar, tem uma palestra sobre isso, a gente educa as crianças, a criança educa a gente também, e assim a gente vai, aos poucos, vai colocando o mundo, naquela pessoinha que está crescendo, e assim vai se desenvolvendo, eu estava aqui agora com um exemplo, um exemplo aqui de uma parábola moderna, mas eu me perdi aqui, mas assim, é um recurso muito interessante mesmo, para que nós possamos nos educar, e até aprender, eu estava olhando aquela, aquela, a prece, a prece de Caritas, ela fala de parábola também, se não me engano, viu, assim, cada um tem uma interpretação, mas é uma prece, muito presente no meio espírita, e ela também fala, e tem esse ensinamento, assim, agora não foi só Jesus que falava em parábolas não, viu, no Velho Testamento tem parábolas também, no livro de Isaías, e Jesus, assim, ele, com certeza, ele ouviu parábolas de outros, ele passou a usar esse termo, porque era muito comum entre os hebreus, os antigos judeus, usarem de parábolas para ter ser explicações, porque existia a lei, a lei estava escrita, inclusive começou com Moisés, lá quando ele teve lá os chamados 10 mandamentos, na verdade são 614 mandamentos, porque Moisés deixou 5 livros, no Velho Testamento, 5 livros, 5 primeiros livros é de Moisés, mas também tinha a parte oral, a lei oral, que era passada de boca à orelha, então assim, tinha a parte escrita, mas nem todo mundo tinha acesso, porque não conseguia ler, então tinha aqueles que falavam, ia propagando, aí às vezes essa que é falada, era muito mais fácil de ser desvirtuado do que está escrito, então precisava de alguém, às vezes um profeta, vir e chamar, chamar a coisa como era na realidade, então eles faziam isso muitas das vezes por meio de parábolas, aí Jesus mesmo era um que ele, de certa forma tentou consertar, ele consertou isso aí também, porque algumas coisas que eram mal entendidas, ele ia lá e falava mesmo, os fariseus, eles eram pessoas muito ótimas em pegar essa lei assim que era falada, e trazer para os costumes, para a formalidade, aquela coisa, que sentar na mesa, para se alimentar tem que lavar as mãos, olha, todos que se sentavam na mesa naquela época lá, pela pesquisa que eu fiz, todos se apresentavam com as mãos limpas, só que tinha um ritual de vir um recipiente com água, para apenas molhar a mão assim, secar a mão e pronto, e comer, era apenas um ritual aquilo, aí eles viram que Jesus e os discípulos não faziam isso, aí começaram, nossa, vocês não lavam a mão antes de comer, pois é, e você não respeita a lei de Deus, Jesus falou para ele, bem assim, opa, porque Jesus sabia, ele lia a alma das pessoas, ele não julgava, ele lia, ele sabia quem ele era, se Jesus estivesse aqui agora, ele ia ler a sua alma, ele ia ler a minha alma, cada um dos que estão aqui conosco, participando da live, então ele ia falar o que a gente estava com necessidade de ouvir, e nem sempre isso era algo agradável, era o que estava com necessidade, porque, porque, como é que Jesus ia exaltar, por exemplo, um publicano, publicano era a raça mais odiada, vamos trazer para os dias de hoje, quem é que gosta de pagar imposto de renda? Quem é que gosta de pagar impostos? Imposto sobre a gasolina, imposto daquilo, ninguém, só que os impostos são necessários, porque a gente acredita que eles vão ser usados para o nosso benefício, hoje nós temos até uma certa transparência, mas na época de Jesus, publicando cobrador de imposto, não tinha transparência nenhuma, e outra, eles cobravam imposto para ir para a Roma, não era para ficar lá, não era para benefício deles, e aquela história, tinha publicano que era para cobrar 50, ele cobrava 100, porque ele ficava com ele os 50, porque ele tinha todo o poder do Estado Romano lá com ele, então quem é que era besta de falar que não ia pagar? Então assim, o pessoal tinha, e outra, era um hebreu, cobrando outro hebreu, para levar esse dinheiro para Roma, então, Jesus não julgava, Jesus lia a alma das pessoas, então quando ele viu lá no cicômago, aquele homem baixinho lá, chamado Zaqueu, ele não teve dúvida, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou jantar na sua casa, que era o cobrador de impostos, pois é, o ano publicano, sim, Zaqueu é o ano publicano, aí tu me diz, Jesus, você vai comer com uma casa no publicano, não sei o que, e ele foi, e chegou lá, ele viu, todo mundo viu, que aquele publicano, ele não falava para ninguém, mas ele era um publicano honesto, um publicano honesto, que fazia as coisas corretas, e não era qualquer um esse publicano, esse publicano reencarnou entre nós, chamava-se Bezerra de Menezes, Zaqueu, Bezerra de Menezes era o Zaqueu reencarnado, e hoje está aí, até hoje trabalhando com a gente, não quis ir para as esferas mais evoluídas do universo, está aqui trabalhando com a gente, nosso planetinha, e também tem que dizer que Mateus, o Mateus da Bíblia, que é um dos evangelhos mais buscados, assim, porque ele estuda tudo, ele era também publicano, Mateus, só que Jesus não julgava, Jesus, ele lia a alma das pessoas, Jesus, ele era manso e bom pombo, mas ele era mais perspicaz com a serpente, então ele sabia desses meandros, dessas coisas todas, a pobreza e a hipofresia dos homens, mas ele sabia que ele também era quem era bom, quem já estava em condição de ser curado, ele não curou todos, ele curou alguns, por quê? Porque não é curar a carne, aquela coisa, tem que curar o espírito, e o espírito cura, é mudando de posição, quando a gente muda de posição, muda de postura, muda o nosso padrão vibratório, aí a verdadeira cura vem, então, não é verdade? O que você acha disso aí? Eu estou monopolizando aqui a live. Não, cara, você está, desenvolve o teu raciocínio aí, está legal, manda bala. Não, eu quero que você fale também sobre isso aí, manda ver aí, o nosso tempo já está querendo urgir aqui, oi? O nosso tempo está querendo urgir. É, a gente tem compromisso daqui a pouco, tanto você como eu, mas, é muito interessante, assim, esse olhar para as parábolas, estudar parábolas, né, é uma forma de rever algumas histórias que estão no nosso dia a dia, né, volto a dizer, passado dois mil e tantos anos, as histórias das parábolas ainda se repetem, né, o imposto de renda que nos é cobrado, a mulher adulta, né, o bom samaritano, essas situações estão impregnadas no nosso dia a dia, e a gente não vê, né, elas passam despercebidas, e ontem mesmo, o evangelho do LAR, aqui em casa, a gente faz nas terças-feiras, né, fiz com a minha família, nós abrimos o evangelho e caiu uma parábola, né, que foi a parábola da semente, aquela que, a semente caiu em três solos diferentes, né, em um solo ela secou, no outro solo ela brotou um pouquinho, mas logo morreu, e no outro solo ela frutificou, né, e, e essa, essa parábola em si, ela traz pra gente, uma visão muito interessante, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, e não aplicar pra sempre, né, que nada mais é do que a semente é um só, a semente é igual, por que que em um solo ela frutificou, no outro não? Porque no solo que está preparado, ela dá frutos, porque no bom solo, a semente dá frutos, a semente é a palavra de Deus, a semente é Jesus, né, e quando Jesus toca um solo fértil, nasce o fruto, né, e quando o solo não está pronto, a semente vai cair, e não vai brotar, então se a semente bateu, e não brotou, não é culpa da semente, é culpa nossa, que não estamos prontos ainda, para dar os frutos, pois Jesus, pois Deus não erra, Deus é perfeito, né, e a mesma coisa que eu falo, a respeito da doutrina, quando me perguntam, alguma coisa em relação, a doutrina espírita, eu sempre digo assim, ninguém precisa separar, o espiritismo, e o espírita, são coisas diferentes, o espírita, erra, interpreta errado, entende ao seu bel prazer, mistura as coisas, o espiritismo não, o espiritismo não, então se algum espírita, Zé, se posiciona, de maneira equivocada, não é o espiritismo, é o espírita em si, e quando a gente se vê na internet, assim como você, assim como eu, e tantos outros que eu tenho visto por aí, montar um canal pra falar exclusivamente de espiritismo, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque nenhum de nós, Ed, tem direito de falar em nome da doutrina, nenhum de nós é o espiritismo, nós somos espíritas, e por mais conhecimento que nós tenhamos, aquilo que a gente expõe é a nossa opinião, e talvez, daqui a algumas encarnações, quando nós olharmos pra trás, a gente talvez vai falar do mesmo assunto de forma diferente, porque a maturidade já nos atingiu de uma maneira mais intensa, então quando eu venho pra internet, eu tenho muito cuidado, de dizer o que eu acho, de dizer o que eu penso, e eu procuro lá no meu canal, já refazendo o convite aos seus seguidores, pra ir lá conhecer também a minha página, eu procuro ser o mais fiel possível à doutrina espírita, a ser textual, o que o Kardec colocou lá, eu procuro colocar cá, pra que eu não caia no perigo que é a interpretação. Então, eu acho que nós temos que ter muito cuidado com isso, o que é do espírita e o que é do espiritismo. E a parábola que eu narrei, que é a parábola da semente, ela tem um parâmetro muito grande com isso, se o solo não estiver pronto, a semente não vai frutificar, e a gente vai ficar sem o fruto. Então, é muito importante, a gente pode trazer todas as parábolas pro nosso dia a dia e aprender. Porque se não servir pra gente não aprender, não serve pra nada. Eu vou pegar um paralelo da história de Zaqueu, que você contou, porque quando Jesus entra na casa de Zaqueu, faz-se a luz. a luz brilha, Zaqueu reconhece Jesus como mestre, como seguidor, e diz pra ele, eu vou dizer nas minhas palavras, mas ele diz pra ele que ele era um mestre, e que ele iria pagar aqueles que ele devia quatro vezes mais, que ele iria seguir Jesus, que ele iria etc. Por quê? Porque naquele momento, Zaqueu reconheceu Jesus, e a luz entrou na casa de Zaqueu. Porque se nós não deixarmos o Espiritismo entrar nas nossas vidas, não serve. A obra do Kardec, seja qualquer uma delas, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, todas elas são meros livros, pedaços de papel com letras escritas. se nós lermos e não praticarmos. Porém, se nós praticarmos o que está ali, é o instrumento mais poderoso que eu conheço, capaz de transformar vidas. E na música do Zaqueu, por isso que eu fiz esse paralelo, tem uma música que fala entra na minha casa, entra na minha vida, abala as minhas estruturas, algo assim. Então, se a obra do Kardec não entra na tua casa, não abala as suas estruturas, não serve. É apenas um livro cheio de palavras. E é isso que nós temos que fazer. Pegar a obra, pegar o estudo, seja de uma parábola, que é o assunto da nossa live aqui hoje, pegar uma parábola e estudar, deixar entrar na nossa casa, e deixar apalar as nossas estruturas, sarar as nossas feridas, como diz na música. Se não, não serve. Vai ser só uma figura alegórica. E a gente vai ficar repetindo, repetindo, repetindo. Nós não vamos fazer o que nós mais precisamos fazer que o Espiritismo nos convida a todo momento. Em forma íntima, a transformação moral. Perfeito, perfeito. Muito bom mesmo. Eu quero mandar um abraço aqui para o Ari Catuta, grande amigo que entrou. Aline Belbock está aqui com a gente. Marcelo Agrippino, inclusive, falou verdade. Podemos ser julgados por pequenas palavras. Olha só. MMC Pingo, muito obrigado. Adriana Brasmelo, Claudiana Cruz, um livro por dia. Muito bom esse canal, gente. Recomendo. Vanessa Doreto, Olen Cabarreira, muito obrigado. Espiritualidade Universo, muito obrigado. Xiza. Olha só, Gustavo, infelizmente, nosso tempo já está finalizando. Eu gostaria de pedir para todas as pessoas, quem não segue ainda, seguir gustavo.espiritismo aqui no Instagram. E, por favor, siga a gente também, somos Underline Espiritismo. Nós estamos presentes no Instagram, estamos presentes no YouTube. No YouTube, todo domingo, 11 horas da manhã, tem vídeo novinho lá para você. Quarta-feira, às 13 horas também. e a gente está em uma página lá no Facebook. Pois é, então, vamos lá, apoie os canais espíritas, gente, por favor. Eu queria pedir para você ter as suas palavras finais aí, alguma consideração que você possa fazer, alguma divulgação, fique à vontade. A minha palavra final é de gratidão a você por ter exposto a sua opinião, por ter exposto o tema de uma forma tão clara e nesses últimos 50 minutos que nós ficamos aqui nessa live, você me deu a oportunidade de aprender com você. Então, eu quero te agradecer, que você saiba que eu encerro essa live com muito mais conhecimento do que quando cheguei, pois eu aprendi um pouco mais da visão, das parábolas e do conteúdo que elas trazem, que foi extremamente produtivo. Agradecer aos teus seguidores que estão conosco, deixar o convite como você já fez, para ir lá na nossa página, seguir, curtir, comentar, pode mandar direct, comentar que eu adoro, a gente vai interagir e pedir também aos meus amigos que estão conectados aqui, que sigam e também o Somos Underline Espiritismo, não só sigam, divulguem, pois o Emmanuel nos dizia que a maior caridade que nós podemos fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. E é isso que a gente tem feito, que às vezes alguém confunde com vaidade nossa, que quer aparecer, que quer, de maneira alguma. O nosso único propósito nos nossos posts diários é a divulgação da doutrina espírita da boa nova do Consolador Prometido. Ed, muito obrigado. Prazer em conhecer você, a gente só se conheceu por rede social, tivemos hoje essa oportunidade aqui de, através das ondas da internet um pouco mais próximo. Obrigado, espero vocês na minha rede social também. Eu que agradeço por você dispôr do seu tempo, estar aqui conosco para trazer os seus conhecimentos, para falar o que você falou, foi muito bom, também aprendi bastante, inclusive nós aqui todos aqui. Eu quero informar que essa live vai ficar gravada nos vídeos aqui do Instagram e ela vai ser migrada para o YouTube, pois nós queremos dar divulgação e realmente essa live aqui foi muito rica, na minha opinião, muito boa mesmo. Gustavo, que Deus continue te abençoando e que você continue levando essa luz para os mais diversos lugares que forem possíveis, tá bom? Abençoe você e sua família e eu quero que todos que estão aqui conosco também sejam abençoados. Muito obrigado, viu? E agora, e agora eu vou pedir assim, para que todos que estão aqui conosco, você, as pessoas que estão nos acompanhando aqui, quem estiver vendo essa gravação, que, por favor, se sentia à vontade de fechar os olhos, não que isso seja um ritual, apenas para que nós possamos nos conectar com o nosso pai maior, nossa mãe maior que Deus e assim, dessa maneira, agradecer pela vida, agradecer por esses momentos em que tivemos aqui, todos juntos reunidos nessa live tão elevada devido ao seu tema, pois falar em Jesus realmente nos faz buscarmos palavras elevadas, agradecer pela inspiração dos bons amigos do mundo espiritual que estão aqui conosco, nos ajudando, protegendo a nossa live, nos inspirando e assim, pedir para que cada um dos que participaram aqui dessa live recebam um bocadinho dessas bênçãos, assim como nós também, cada um de suas famílias, aqueles que estiverem vendo a gravação também, recebam nesse momento, muito obrigado pela oportunidade, ser conosco, que assim seja. Então é isso aí. Valeu, Gustavo, muito obrigado, viu? Obrigado a você. E um beijo aí para todos que estiveram aqui conosco e estão vendo a gravação também. Então é isso aí. Gustavo, pela frente aí. Tamo junto, conte comigo. Tá certo. Tchau, tchau. Tchau.